Olá, bom dia, meus amores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Venho aqui fazer um desabafo. Como muitos de vocês sabem, outros não. O meu pai faleceu em julho do ano que passou. E então, de lá para cá, tem sido um pouco complicado. Tenho postado vídeos, mas não é vídeos que eu gravo, eram vídeos que eu já tinha gravados. Porque não tenho tido cabeça para acompanhar os vossos trabalhinhos, para prestar os meus trabalhos. Mas, brevemente, estarei de volta. Se Deus assim quiser, claro. Só vos peço que não desistam de mim, claro, que eu também não desisto de ninguém. Espero que quem puder me ajudar a assistir os meus vídeos, para o dinheiro subir, que não está a subir. Os amiguinhos também estão a sair, mas tudo se há de resolver. Peço desculpa por barulho, que eu estou aqui numa paragem dos autocarros. Como vocês podem ver, à espera do Zezinho. Estou toda agasalhada, porque está muito frio aqui na Holanda. Quero agradecer a todos que continuam a me ajudar, a assistir os meus trabalhinhos. E eu, brevemente, estarei de volta. Era só esse desabafo. Vou-vos mostrar um bocadinho de onde eu estou. E aí 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 O meu muito obrigado a todos e me desculpem o meu desabafo, obrigado, até ao próximo vídeo.